Chorei E não é feio quando chora por amar Se alguém disser que chorar é feio Ou se disser que nunca chorou É mentira, eu não acredito Nesta vida todos choram por amor Chorei, chorei, chorei Não me envergonho de contar Chorei, chorei, chorei E não é feio quando chora por amar Acho bonito quando alguém confessa Que já sofreu e que chorou também Porque somente quem tem coração É capaz de chorar por alguém Chorei, chorei, chorei Chorei, chorei Não me envergonho de contar Chorei, chorei, chorei E não é feio quando chora por amar Meus olhos pretos hoje estão vermelhos Vivem contando que eu tenho chorado Meu coração também está sofrendo Sou a dor amarga de um apaixonado Chorei, chorei, chorei Chorei, chorei Não me envergonho de contar Chorei, chorei, chorei Chorei, chorei